Arthur vai pôr a bola pra dentro da área Arthur bateu pra dentro da área Tentou o Júlio César de bicicleta ali O William Tiaguinho já botou pra dentro da área Márcio ajeitou, Arthur Ajeitou pro Júlio César bater Pra fora Na verdade era o Caio César Não o Júlio César Tentou ali quase marcar o segundo gol Pra equipe da LS Remo Melhor pizza do mundo Caio César Já trabalha com o Márcio Márcio Tiaguinho Vandinho Tentou ali jogar, não conseguiu Vandinho já trabalha aí com o Márcio Caio César, se quiser tem o William Júlio César, Caio César O William vai cruzar na área se quiser Tira a defensiva lá Chega o Caio César Chega o Caio César, briga Cauã fica com ela Cauã, Rômulo Acelerou no Cauã Foi pro fundo o Cauã Chegou ali o Caio César Bem demais, Márcio Tiaguinho já trabalha aí com o Caio César Caio César já trabalha com o William Já acelerou com o Caio César Vai cruzar Deu lá dentro Caio Felipe dominou Vai passar, vai fazer Caio Felipe Perdeu o ângulo Tira de lá de trás Caio César já trabalha aí com o Márcio Caio Caio já trabalha aí com o William Tentou ali, não conseguiu Sair jogando a equipe